Meu nome é Jair Nascimento Santos, sou professor na Universidade de Salvador, Unifax, e na UNEP. Sou editor da revista Gestão e Planejamento, que faz parte do programa de mestrado em administração da Universidade de Salvador. É uma revista que já tem 21 anos, então ela chega agora na sua maior idade, e muito feliz de contribuir para a difusão da ciência no Brasil. Se o artigo pode ser rejeitado na última etapa do seu processo de submissão? Sim, pode. O artigo pode ser rejeitado nessa última etapa, uma vez que o autor ou os autores não atendam ao que foi demandado pelos avaliadores. O avaliador não pode querer escrever o artigo do autor, aquele artigo que ele está avaliando. Mas ele pode, claro, fazer sugestões e aceitá-las ou não, em função do que considera mais interessante, ou mais pertinente, para dar mais consistência ao artigo. Eu lembro de uma professora lá do SUB, em que ela disse que eu submetei um artigo, e o artigo retornou umas três ou quatro vezes para ela refazer. E ela disse que ficava indignada quando esse artigo ia e vinha, mas que, no final, o artigo ficou muito bom. O artigo ficou redondo. Então, a autoria tem que compreender que a intenção é que o artigo não seja algo temporal, mas atemporal. Ok? Então, eu convido a todos e todas para submeterem seus artigos à revista Gestão e Planejamento. Nós temos o maior prazer em receber o seu artigo. A revista não é uma revista específica, é uma revista generalista. Nós temos editores associados para cada área, e lá contemplamos. e isso visa dar uma maior fluidez na avaliação do artigo, ou seja, no processo de avaliação. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um abraço. E aí Obrigado.